Então, sobre a crise econômica de 1929, que iniciou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, considera as seguintes afirmações. A causa principal da crise foi o endividamento dos Estados Unidos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui está errado. Quem se endividou não foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o bom samaritano que ajudou o europeu, emprestando dinheiro para o europeu se reerguer. Então, não houve o endividamento dos Estados Unidos após a Primeira Guerra. Houve a quebra dos Estados Unidos a partir de 1929. 2. A economia mundial foi rapidamente afetada pela crise devido à redução das importações dos Estados Unidos e ao repatriamento de capitais norte-americanos que estavam em outros países. Isso aqui está certo. Então, quando dá o problema lá em Nova York, em 1929, rapidamente o mundo inteiro sente. Dá aqui do mais rico ao mais pobre. A economia brasileira manteve-se estável graças à valorização do café. Lembra que nós falamos? Café de 200 mil réis caiu para 20 mil réis. Então, não houve essa valorização do café. Então, acerta só essa aqui. Então, acerta aqui letra B. Ok? Qualquer dúvida, abre o microfone aí e pergunta, tá gente? Fiquem calados. Não que não, eu vou achar que vocês não estão nem aí. Isso aqui é justamente para isso. Para a gente debater, para a gente conversar sobre o assunto aí. Aí, às vezes, você escreve lá no chat, lá e geralmente eu não estou vendo, tá? Aí, se precisar de alguma coisa, abre o microfone e fala, por favor. Na era da catástrofe, entre 1914 e 1945, com a grande depressão desencadeada pela crise de 1929, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. Isso é do livro do Eric Robbins Ball, A Era dos Extremos. A partir do texto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 1914 a 1945, é correto afirmar que a crise de 1929 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa e, ao mesmo tempo, à expansão das democracias liberais em países africanos e Oriente Médio. Isso aqui não. Principalmente quando se trata de África, né? O período aqui da África é o período que eles estão lá passando por aquele que a gente chama do que? Do imperialismo, né? As potências europeias que estão dominando os países africanos. Então, não tem essa democracia liberal, principalmente na África. B. As soluções para a crise de 1929 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado como motor do desenvolvimento. Aqui é o contrário. Não era a questão... O New Deal não estava ligado à questão de responsabilidade fiscal e nem a questão aqui de diminuição do papel do Estado. Aqui era o contrário. O Roosevelt dizia que o papel do Estado era importante para que as coisas voltassem a funcionar. O que era o New Deal? O New Deal era quando o governo norte-americano abriu frentes de trabalho, ou seja, vai abrir uma estrada. Contrata uma empresa, mas não coloca máquinas. Contrata as pessoas que estão desempregadas. Então, as pessoas abriram estradas, construíram pontes, linhas de trem, tudo na base da pai da picareta. O que fez com que as pessoas ganhassem salário, que esse salário voltasse para o mercado, comprando, claro, comprando mercadorias e que fizesse, pouco a pouco, a roda da economia norte-americana girar. Então, ele pregava, principalmente, o aumento do papel do Estado como motor do desenvolvimento. O Estado tinha que estar à frente, puxando isso. São marcos da crise do liberalismo, o colapso das principais democracias, a ascensão de governos totalitários e autoritários e a descrença no livre mercado após a crise de 1929. Isso aqui está perfeito. E quando pega um do outro... Boa! Boa! Então, principalmente isso aqui, eles, após a crise de 1929, alguns partidos surgindo dentro do... Principalmente da Europa, eles começam a questionar essa questão do livre mercado. Eles começam a dizer que a economia livre na mão dos empresários, ela não funciona. Que a economia, ela tem que estar sendo sempre controlada pelo governo. O governo tem que estar regulando tudo. Não se pode deixar tudo livre. E aí, como os Estados Unidos, que era uma das maiores economias liberais do mundo da época, quebra, aí governos como Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Salazar, eles começam a pregar não ao liberalismo. Então, preste bem atenção, tirando o caso da Rússia, que a Rússia vai instalar o comunismo, os outros, eles não pregam nada contra o capitalismo. Eles pregam contra o liberalismo. O capitalismo continua. As empresas continuam na mão dos seus donos, tudo como era antes. O que vai acontecer é que agora o Estado vai estar controlando tudo. Certo? Vamos verificar aqui a letra D, porque não é D. Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais com a ascensão do totalitarismo na Europa e o aumento das liberdades econômicas com a diminuição do papel do Estado. Aí aqui é o contrário. Então, esse totalitarismo, ele vem com o aumento do controle do Estado e a diminuição das liberdades econômicas. Então, aqui está o contrário. Eu jogaria a diminuição para cá e o aumento para cá. Então, é a diminuição das liberdades econômicas e o aumento do papel do Estado. É o Estado que teria que ser o responsável por esse controle. Eu não sei por que apareceu esse 55 aqui. Alguma besteira eu fiz por aí. Ah, porque esse 55 é aqui de baixo. Vamos voltar para a terceira. Entre 1918 e 1939, vivemos um cenário global com muitas crises e instabilidades. As afirmativas abaixo tratam desse período. A situação internacional pode ser medida pela Eclosão de conflitos. Aqui é conflitos, tá, gente? Em diversos continentes, como, por exemplo, a guerra sino-japonesa. A invasão da Etiópia pela Itália e a guerra civil espanhola. Isso aqui tudo é real, tá? É, vocês talvez a gente entre em confusão por causa desse sino-japones aqui. Mas o Japão, nesse período, ele entrou num monte de conflitinhos. Um pouquinho antes, ele brigou com a Rússia. Depois, ele começou a invadir os territórios menores ao redor ali do Japão. O Japão, apesar de ser pequeno, ele era muito organizado, né? E ele tinha um bom exército. Então, quando teve o imperialismo, as nações europeias acharam que iam dominar o Japão. Pelo contrário, o Japão, tipo, fez frente a eles. E o Japão acabou se tornando uma nação imperialista. O Japão, em vez de ser dominado, ele acabou se incorporando aos que estavam dominando. Item 2. Esse item 3 aqui, acho que não existe. Deixa eu ver aqui. É aqui assim, tá? Esse 3 aqui não existe, porque o pela quebra da bolsa é daqui. E aqui, considerem esse e esse. Não considerem esse daqui. Entenderam? Então, é 1, 2, 3, 4. Isso aqui não existe. A economia dos países capitalistas se deteriorou a partir de 1929 com a crise econômica iniciada pela quebra da bolsa de valores de Nova York. Isso aqui também tá certo. Então, a partir de 1929, o bagulho endoidou tudo, foi quebrando tudo e atingiu o mundo inteiro, do menor ao maior. 3, o socialismo venceu como projeto em diversos países, reconfigurando a ordem internacional, estabelecendo uma polarização política que levou a uma competição militar muito agressiva. Isso aqui não é verdade, né? O projeto socialista, ele só vai ter sucesso dentro, sucesso ou ele vai ficar firme nesse período dentro da Rússia. Só depois, após a guerra de 1945, a Segunda Guerra Mundial, é que alguns países vão adotar, na verdade, alguns não vão nem adotar, vão ser obrigados a adotar o socialismo, que é o caso de Cuba, algumas áreas do Vietnã, a China. Mas eles vão adotar no intuito mais de dominar, de dominação, do que preferência, né? Nem Cuba tá fechado lá até hoje, agora que tá começando a reabrir. O povo vive numa dureza danada. A Coreia do Norte, o povo vive sempre com o mínimo, né? Só o Estado é que lucra nessas histórias aí. Então, vamos lá. Deixa eu só mandar um recado aqui. E a quarta, as independências coloniais transformaram os continentes africano e asiático em um palco de conflitos decenais entre os governos dos grandes impérios coloniais e os movimentos de libertação nacional. Não. Na verdade, essas independências, quando elas forem começar, a briga maior não vai ser entre o europeu e o movimento de libertação. O que vai acontecer aqui? Grupos se unem ao europeu, assumem o poder. Depois de um certo período, que esses processos de independência da África, principalmente da África, ele vai ser lento. Vão ter países africanos aí que vão se liberar só na década de 90 do século XX. E as disputas são geralmente entre grupos internos, grupos africanos contra africanos, e entre imperialistas. Que nem eu sou inglês, eu tenho uma terra e o francês quer tomar porque ele acha que o meu é melhor, então tem essas brigas. O processo de independência, as brigas vão acontecer depois que o europeu sai, deixa o governo na mão de um grupo de africanos que era aliado, aí os movimentos de libertação entram em conflito. Isso existe lá até hoje, tá ok? Então, correto aqui. Um e dois, certo? Certo? É isso mesmo? É isso mesmo? Então, vamos seguir. Não sei por que eu arrumo essas questões com esse texto deste tamanho. Senhor! A depressão econômica gerada pela crise de 1929 teve no presidente americano Franklin Roosevelt um de seus vencedores. O New Deal foi o nome dado à série de projetos federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da prática da intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com os programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego e fez crescer radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. Então, olhei como Estados Unidos, mais uma vez, sendo ajudado pela guerra. Estava lá todo mundo desempregado. A crise começa em 1929. Em 1940, ainda tinha uma grande parcela da população desempregada, ou seja, 11 anos. Não foi uma crisezinha como nós estamos acostumados a ver agora. Ah, está em crise, dura aí seis meses, aí dali a um ano já começa a se recuperar, a empresa demite uns, contrata outros e segura, porque hoje em dia a economia está mais alinhada, né? Essa questão de globalização, de comunicação. Você daqui consegue se negociar com uma empresa lá do outro lado do mundo rapidamente, fecha um acordo aqui, outro ali, segura a produção de um lado, outro segura do outro, para poder não quebrar a economia. Então, aqui, 11 anos. Isso aqui dura um pouquinho mais, porque... Deixa eu passar aqui, está passando um caminhãozinho. Se você quiser silêncio, não venha para a minha rua. Porque os Estados Unidos só vai partir para a guerra em 1942, quando tem lá o ataque a Pearl Harbor. Então, só depois de 1942 é que tenha o início dessa recuperação norte-americana. Mais ou menos 13 anos ele sofre ainda com esse desemprego. A partir de 1940 começa a melhorar, 41, 42, porque é o período que eles estão vendendo para a Europa. Nessa época aqui vai ter o segundo ciclo da borracha no Brasil. Não sei se vocês já viram isso, se não viram vão ver. Em que os Estados Unidos vêm, se alia, de certa forma, pelo menos economicamente, a Vargas, para retirar a borracha daqui, para produzir pneus e outros materiais para enviar para a Europa. Até esse momento, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos não tinham nada a ver com entrar em guerra. Eles estavam só vendendo. Eles lá querem brigar, briga, toma aqui. Precisa o quê? De um pedaço de pau? Toma, eu te vendo. Quer uma arma? Toma, eu te vendo. Só ganho dinheiro. Quer borracha? Lá vai a borracha. E o Vargas era mais alinhado ao eixo do que ao lado da Inglaterra e da França. Então, vamos lá. A partir do texto conclui-se. O fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, em ampla escala, na economia. Aqui está correto. Então, essa recuperação, ela parte do Estado. A crise foi solucionada por Roosevelt? Não. Ele deu, digamos assim, o primeiro passo. Mas ela não chegou a ser solucionada só com as frentes de trabalho. Até porque havia nesse meio pessoas, engenheiros, médicos, advogados, tudo desempregado. E aí, essa frente de trabalho que o Roosevelt cria, ela vai ajudar mais as pessoas sem uma profissão, pessoas mais necessitadas mesmo. Os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes. Também não é verdade. Ele foi eficaz. Ele não foi definitivo. Mas ele ajuda uma grande parcela. O desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma corrida armamentista. Não. Essa questão da indústria bélica, os Estados Unidos vão voltar para essa indústria só depois aqui de 40. Principalmente mesmo intensificar 41 e 42 quando tem lá o ataque de Pearl Harbor. Tá ok? A intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial. E foi bem sucedida apoiando-se em suas necessidades. Não. Também não. Tá? Ele é um pouco antes. As intervenções de Roosevelt é 33, 34 e a guerra, ela começa a ganhar corpo em 38, 39. E vamos nós para a quinta. Essa cinquenta aqui, ó. Isso era as imagens mostradas na época, né? O estilo estimula a venda de eletrodomésticos no Brasil. Então, aqui, geram propagandas trazidas para cá. Mostrando que o brasileiro tinha que viver como norte-americano. As imagens. Item 1. Baseiam-se no American Way of Life. Estilo de vida americano. Em que o consumismo era incentivado como meio de manter a produção industrial. Isso aqui é verdade. Eles fazem uma propaganda louca. É assim que é para se viver. Aqui, nós é que somos os caras que temos tudo isso. Revelam padrões semelhantes, uma vez que leva a crer que a felicidade depende da satisfação pela compra de produtos industrializados. Também é real. Até hoje, né? Tem gente que, meu Deus do céu, está triste. Dá 10 reais. Vai lá, meu filho. Gasta 10 reais. A pessoa sai feliz. Por quê? Porque vai gastar. Porque vai comprar. Ô coisa. Terceiro. Apresentam concepções culturais muito parecidas. A crença de que a felicidade e o bem-estar de uma família depende do poder de compra dos indivíduos que a compõem. Olha aqui. Aqui são propagandas brasileiras. Aqui, norte-americanas. Então, ambas muito parecidas, né? Então, aqui elas estão mostrando que, para ser feliz, olha, a felicidade da mãe, dos filhos, tem que estar tudo bonitinho, cheio de compra, cheio de eletrodoméstico. Então, aqui também está ok. Demonstro estar nas qualidades morais e psíquicas dos seres humanos o fundamento e o bem-estar de toda a sociedade. De forma alguma. Para aquela época, para os industriais norte-americanos, esse negócio de morais, psíquicas, fundamento, bem-estar, era debaixo do tapete. O negócio deles era vender. Feliz de quem compra. Ah, então, correto aqui. Letra A. Deixa eu fazer algo aqui. Aí, 56. Crise imobiliária dos Estados Unidos. Liquidez global. Nos últimos anos, o mercado financeiro internacional tem passado por forte liquidez com muitos recursos disponíveis. Onda de créditos. Com tanto dinheiro fluindo, houve aumento na concessão de crédito e com menor rigor. Nos Estados Unidos, a expansão culminou em crise no mercado imobiliário americano, onde empresas de hipoteca têm tido problemas. Retração. Os problemas do crédito imobiliário dos Estados Unidos tiveram reflexo mundial e os bancos passaram até negar recursos. Então, olha só. Os primeiros dois aqui. Tem liquidez global. Está tudo lindo. Tem dinheiro. O mercado está investindo. Onda de crédito fluindo bem. Tem bastante dinheiro para ser concedido como empréstimo. Menos rigor. Menos juros. Aí, vem a crise imobiliária. Nós falamos um pouco sobre isso na aula. Vem a crise imobiliária. A expansão dessa crise imobiliária faz com que as coisas dêem uma parada. Poxa, crise imobiliária? Sim. Tem o banco que financiou o dinheiro para a construção, digamos, de um residencial. Tem milhares de pessoas trabalhando nesse residencial. Tem milhares de pessoas trabalhando nas diversas empresas que produzem matéria-prima que vão para lá, para a construção desse residencial. Então, a partir do momento que para a construção, é um efeito dominó. Parou a construção. Desemprego dos funcionários. Funcionários param de consumir no mercado. O mercado vai fechar as portas. O banco vai parar de receber seus empréstimos. As empresas fabricantes de matéria-prima vão parar de produzir. Os empregados dessas empresas vão ser demitidos. E assim vai. Um problema atrás do outro. E aí o banco tem que segurar. Segura o crédito imobiliário e passa a não liberar mais recursos. A crise imobiliária norte-americana, que despontava desde 2006, deu origem a uma crise de crédito que afeta o mercado em escala global, observada principalmente em 2008, já que as relações econômicas do mundo atual baseiam-se em relações de interdependência. Comparadas à crise mundial vivida de 29 a 34 e atual, assinale a alternativa que não apresenta característica comum entre ambas. Vamos lá. A confiança depositada por grande parte da população norte-americana no crescimento econômico do país, em ambos os momentos, levou a sociedade a consumir cada vez mais. Isso aqui está certo. Então, tanto em 29, tanto na década de 20, quanto aqui na década de 10, de 20 e de 10 dos anos 2000, o povo estava gastando como se não houvesse amanhã. Não vai ter problema. Está tudo estabilizado. A economia agora é globalizada, os bancos estão alinhados, e vai. Tanto a cotação das ações das empresas norte-americanas nas bolsas de valores em 29, quanto os títulos hipotecários repassados no mercado nos últimos anos, não apresentavam o seu valor real de mercado. Também é real. Essa é a questão das especulações. Muita gente não coloca o valor líquido do título. Então, sempre tem... Essa questão de investimento é muito complicada, porque sempre tem algo escondido, sempre tem algo na entrelinha. Então, tem que tomar muito cuidado nesses contratos. Em épocas de recessão aguda, o governo norte-americano perde grande parte da sua capacidade de importar produtos, prejudicando o comércio internacional. Também é verdade. Então, cada vez que os Estados Unidos tem uma crise, isso afeta o mundo. Em 2008, o Brasil não foi afetado assim fortemente. O Brasil, por ser uma economia... Por ser agora um mercado muito mais amplo e o brasileiro ser muito do agronegócio, a questão do alimento principalmente. Então, a crise mundial pegou muito pouco no Brasil. Mas é lógico que ela não pega naquele momento, mas uma hora vai refletir. Então, ela veio, veio. Depois, ali por 2011, 2012, deu uma balançadinha. Mas 2008, ela não afetou assim de grande escala como afetou em outros países. Dessa, a gente quase que se livrou. Quase. Nos dois momentos, assistimos uma crise de liquidez do mercado, necessitando, em ambos os casos, da intervenção do governo para reerguer a economia. Também é real. Então, nos dois momentos, o governo teve, lá em 1929, teve que criar frente de trabalho. E aqui, em 2006, teve que, digamos assim, injetar recursos. Porque todo governo tem uma reserva de valores. E quando a crise começa a atacar, ele começa a colocar essas reservas no mercado. Ele começa a baixar juros de banco para que o banco renegociar com o povo, para o povo conseguir pagar. Então, o Estado é fundamental. As atitudes da equipe econômica de um país é fundamental para uma crise passar. Ok? Em 1929, os Estados Unidos eram a nação mais próspera do mundo, não existindo nenhum problema social. Diferente da atualidade, em que a crise vai atingir exclusivamente os imigrantes ilegais que trabalhavam e vivem no país. Não, isso não é real. Essa questão de, ah, vai atingir só os imigrantes ilegais que trabalham e vivem no país. Não, vai atingir todo mundo. Vai ter um problema muito sério nisso daqui. A imigração ilegal, vocês acompanham que teve até o problema do Trump, querendo proibir todo mundo de entrar lá. Norte-americanos agredindo imigrantes. É porque o norte-americano, ele, na visão dele, que de certa forma não está errada, a entrada de muitos imigrantes acaba tirando um pouco da mão de obra local. Porque o imigrante, ele se dispõe a trabalhar por um salário menor. Então, a partir do momento que eu tenho, digamos aqui, eu trabalho, vamos pro lado dali da Flórida, daquela parte ali, onde tem grandes fazendas, né? Fazendas de cana. Se eu posso pegar a galera que entra ali de Cuba, tudo ilegal, e colocar pra trabalhar pagando menos, pra que que eu vou contratar o norte-americano, onde eu vou ter que pagar todos os direitos dele e pagar mais? Então, de certa forma, o excesso de imigrante ilegal dentro de um país, ele atrapalha um pouco o mercado de trabalho local. E nós vimos isso acontecer aqui também. Não se noticia muito, tal, aí a gente conversa com um, com outro, eu passei um tempinho, uns quatro meses fora daqui, em 2017, e eu vi muito isso lá no Centro-Oeste, tinham muitos, principalmente angolanos, e que desempenhavam o mesmo papel dos brasileiros, uma função, digamos, que um brasileiro iria, pelas nossas leis, tudo ia ganhar aí dois, três mil, o angolano trabalhava por mil, mil e quinhentos. Então, essa vinda do imigrante, às vezes, atrapalha um pouco o mercado interno. Então, por isso que o norte-americano, ele, às vezes, reluta em deixar imigrante entrar. Quando alguns grupos norte-americanos descobrem imigrantes ilegais, eles chamam a imigração para essa pessoa ser deportada. Então, é, digamos assim, é um pouco do egoísmo norte-americano, podemos dizer assim, mas também é um pouco do lutar pelo seu trabalho, ok? Então, tem o lado que ele está certo, tem o lado do excesso, mas, de certa forma, ele está lutando por aquilo que é dele. O New Deal visa reestabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante. Pelo controle de preços e da produção, pela valorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivam flexibilizar as regras do mercado financeiro, de forma alguma, principalmente quando ele diz aqui, mercado interno. Fortalecer o sistema de tributação de impostos, não, ele quer a questão de valorizar salário, aumentar o poder aquisitivo, controlar preços, então aqui também não é. Introduzir dispositivos de contenção creditícia, ou seja, parar de fornecer crédito, também não é essa a intenção. Aqui tudo ele está falando do New Deal, ele quer o quê? Melhorar a questão de preço e fazer com que o mercado interno volte a funcionar. Racionalizar os custos da automatação industrial, aqui muito menos, porque nesse período ele não está preocupado em automatação, pelo contrário, ele está preocupado com a mão de obra braçal, ele quer dar emprego para o povo. Então, letra I, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal, essa é que está correta, tá certo? Perfeito, senhor. Então, vamos lá. 58. O dia 24 de outubro de 1929 marca o início do que muitos historiadores consideram a pior crise econômica da história do capitalismo. Nesse dia, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu a maior baixa da sua história e, devido à centralidade dos Estados Unidos na economia mundial, a crise se espalhou por diversos países. Entre os fatores causadores dessa crise destacam a ascensão dos regimes nazifascistas. Aí, aqui não. Esses regimes, eles vão estar lá, digamos assim, eles vão estar lá lutando para se estabelecerem, mas essa ascensão mesmo, ela vai se consolidar após a crise, tá? Ela não vai ser causador da crise, digamos assim. O descompasso entre a produção e o consumo no mercado dos Estados Unidos e a diminuição das exportações desse país para a Europa, o que gerou o aumento dos estoques de produtos agrícolas e industrializados e a queda brusca do valor das ações das empresas no mercado financeiro. Perfeito aqui, ó. Então, o descompasso entre produção e consumo. Você produzir além do que o seu mercado é capaz de absorver. É óbvio que isso vai fazer com que quebre. Não tem como. Produziu mais do que você tem de mercado consumidor, a sua empresa vai quebrar. Isso é fato. Certo? Endividamento dos Estados Unidos em consequência da devastação que o país sofreu na Primeira Guerra. Isso aqui, ó. Quando fala, ah, os Estados Unidos foram devastados na Primeira Guerra. Jamais. Onde foi a Primeira Guerra? Em que continente? Em que continente? Europa. Na Europa. Então, jamais os Estados Unidos podem ter sido devastados por essa guerra, já que ela aconteceu na Europa. Tá? Brusca valorização do dólar no mercado internacional. De forma alguma. Pelo contrário, foi a desvalorização. Medidas protecionistas adotadas pela União Soviética favorecendo as indústrias dos países do leste europeu. Lembra quando a gente fala em economia russa? As indústrias russas, elas não trabalham com intensificação nas economias de... Ah, nas economias, ó. Nas indústrias de consumo. Elas trabalham nas indústrias de base. Elas produzem equipamentos para indústrias. Então, as indústrias russas, soviéticas, não vão interferir no mercado consumidor. Então, letra B. 50 e 9. Em poucas semanas, o mundo estará rememorando o primeiro cenário do assassinato em Sarajevo do arqueduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Hungro. Esse episódio desencadearia o grande conflito chamado de Primeira Guerra Mundial, o qual terminaria em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. É comum, tá, gente? Os historiadores, eles levam isso assim, que muitos historiadores dizem que não foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Começou lá atrás. Os conflitos de 1918 trouxeram consequências, revanchismo, e que vão reiniciar em 1939. Então, começa em 1918 e só acaba em 1945. Eles veem tudo isso como um grande conflito que teve a primeira e a segunda fase. Então, por isso que eles colocam assim, ó, o conflito chamado Primeira Guerra, o qual terminaria em 1945, ao final da Segunda Guerra, tá? Essa interpretação somente é verdadeira se considerar do fato de que as duas guerras envolveram todos os países da Europa, não. E principalmente colônias, né? As colônias não entraram, tá? Prevaleceu antes da Segunda Guerra o equilíbrio europeu, tal como havia ocorrido no que precedeu a Primeira Guerra? Não. Esse equilíbrio aqui, não. O que estava acontecendo era, digamos assim, até um desequilíbrio, uma disputa muito grande, um com raiva do outro. Por exemplo, você tomou o que era meu, aquilo ali, aquelas terras, aquelas fronteiras, eu sou mais importante, estava um clima de tensão muito grande. Ambas as guerras mundiais, o conflito foi travado por motivos ideológicos muito mais do que imperialistas. Também não. Não tinha essa questão de ideologia. Eu estou brigando com você porque eu sou capitalista, você é socialista. A briga era imperialista. Eu estou brigando porque eu quero território, eu estou brigando porque eu quero tomar algo que é seu, eu quero de volta aquilo que eu tomei de você e você tomou de volta, no caso de Alsace e Lorena, e essa briga toda. Ocorreram, entre as duas guerras mundiais, rebeliões e revoluções, como as da década de 10, que colocaram em risco o frágil equilíbrio europeu. Também não. Essa questão de rebeliões, revoluções, pelo menos em vários países, não. Nesse período já, entre 1900, 1910, depois no Entreguerras, vai ter os movimentos nazifascistas, mas não são assim, ó, revoluções, eles são movimentos políticos, tanto que no nazismo a gente diz que é um golpe legal, que eles vão se elegendo e eles vão manipulando os decretos. O único lugar que teve uma revolução foi na Rússia. Apesar de paz no período entre guerras, a Segunda Guerra foi causada pelos tratados excessivamente rigorosos impostos ao final da Primeira Guerra, decorrente de Versalhes. Isso aqui está perfeito. principalmente a Alemanha, porque foi colocada uma responsabilização muito grande em cima da Alemanha por conta do que aconteceu na Primeira Guerra. Então, tudo a Alemanha não podia. Ela não podia ter exército. Ela não podia isso. Ela não podia aquilo. Nem o governo era mais do jeito que a maioria dos partidos queriam. Não que lá existisse uma unanimidade dentro de um sistema, mas nem os 20, 25% apenas queriam aquela República de Weimar que foi colocada. Então, esse rigor colocado demais em cima de uns, de menos em cima de outros, porque tem, claro, quem causou, mas havia a culpa de todos os lados. Mas, no final, a culpa foi só da Alemanha. Então, esse rigor excessivo em cima da Alemanha faz com que ela se revolte. E a 60, para a gente terminar essa parte. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América destacaram-se no contexto internacional como um dos vencedores do conflito e como principal país industrial do mundo. Sua riqueza contrastava com a Europa, devastada com o conflito e ainda buscando sua reconstrução. Todavia, a prosperidade dos anos 1920 não duraria muito para os estadunidenses. Que não importa, norte-americano? Em 1929, a queda brusca dos valores das ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque desencadeou uma das mais graves crises do capitalismo mundial. Sobre o contexto mencionado acima, é correto afirmar que A Primeira Guerra Mundial foi muito vantajosa para os Estados Unidos, pois, para suprir a demanda de produtos e alimentos da Europa em guerra, os Estados Unidos tiveram a indústria ampliada, diversificada e consolidada. Isso aqui ainda não. Ele vai se consolidar assim, mas mais depois do que durante. B As vendas de produtos foram estimuladas pela oferta de crédito facilitado e de parcelamento das compras e bens duráveis. Também não. Os bens eram bens de consumo, a questão deles eram coisas que rodassem. A situação da depressão econômica nos Estados Unidos começou a ser diminuída com a eleição de Roosevelt e a posterior implantação do New Deal, novo acordo. Não, ela não vai começar a ser diminuída com a eleição dele. Ele já estava no poder, ele pega a crise andando e aí ele vai criar ações. Tá ok. Peraí, gente. Deixa eu voltar. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, eu estou com sono. Deixa eu apagar tudo isso. Eu acho que eu estou conduzindo vocês ao erro. Peraí. Isso acontece. Primeira Guerra Mundial, vantajosa para os Estados Unidos. Verdade. Pois a suprema demanda de produtos e alimentos em guerra, os Estados Unidos tiveram sua indústria ampliada. Isso aqui é verdade. Desculpa. Ele começa no período de guerra e nesse período aqui alguns outros países também fazem isso. Só que como os Estados Unidos eram tão industriais quanto os países europeus, isso vai dar força para ele. Vamos de novo aqui. Venda de produtos estimulada pela oferta de crédito. Isso aqui também é real. Então, quando o exército está para lá e eles não estão em comunicação, eles sabem que a Europa não está produzindo nada, então os Estados Unidos começam a acelerar. Se tivesse outro país no mundo industrializado, tanto quanto os Estados Unidos poderia entrar nessa disputa? Poderia. O problema é que, do lado de cá, na América, só os Estados Unidos tinham essa indústria. O Brasil poderia vender alimentos ou alguma coisa de matéria-prima, mas bens industriais fortes não tinha. O Brasil ainda era meio agrícola. E a Europa, que também era industrial, estava com as indústrias paradas. O Roosevelt, a situação da depressão, ela vai realmente, sim, começar com a eleição dele. Quando ele entra, ele pega a crise pelo meio e ele faz a medida do New Deal. Também está correto. É o que acontece também com o Vargas. Vargas assume o Brasil em 30, ele pega o mundo em crise. E aí ele vai, pouco a pouco, colocando as medidas dele para ajudar. De certa forma, ele dá uma melhorada. Tem o problema do café? Tem. Mas as intervenções dele no campo, a questão das leis trabalhistas, tira os sindicatos, faz as indústrias voltarem a trabalhar e também dá uma segurada aí. O cotidiano dos cidadãos norte-americanos foi alterado pela crise em 1929. A Cruz Vermelha organizava filas para distribuição de comidas e roupas, em contrastes com o anunciado American Way of Life, estilo de vida americano, que tinha como pressuposto o consumismo e o liberalismo. Isso aqui nós vimos naquela foto que está a filha de pessoas atrás de uma comida, de uma sopa e o outdoor grandão lá do American of Life. Então aqui está tudo certo.